Olá, o Ministério da Saúde lançou o Portal do Cidadão e o ESUS Atenção Básica para agilizar e melhorar o atendimento no SUS. Com o novo portal, a população pode fazer o pré-cadastro do Cartão Nacional de Saúde e localizar os serviços do Sistema Único de Saúde. E com o ESUS, as unidades básicas terão prontuários eletrônicos com os dados dos pacientes. Assista agora a entrevista do ministro Alexandre Padilha sobre as duas ferramentas. É uma ferramenta para qualquer brasileiro, qualquer brasileira, poder, nesse portal, trocar informações de saúde que ele queira, que sejam informações que fiquem disponíveis a todos os profissionais de saúde. Isso pode ajudar, por exemplo, uma pessoa, quando ela for atendida num serviço de urgência e emergência, se ela tiver as informações no portal, o profissional de saúde pode acessar a informação naquele portal e com isso cuidar melhor dessa pessoa, com o nome dela, com o número do cartão SUS. Isso permite também para que a pessoa tenha acesso a todos os registros de internação, de consultas ambulatoriais, de cirurgias que estejam no nome dela, os registros feitos pelo Sistema Único de Saúde. Permite também que uma pessoa que queira abrir um número do cartão SUS, ela abra diretamente no portal, ou seja, ela faz o seu cadastro, atualização dos dados, ganha um número do cartão SUS no portal e depois ela procura unidade de saúde para confirmar esse cartão. Ou seja, ela permite, através do acesso pela internet, da sua casa, do local de trabalho, colocar informações de saúde, trocar essas informações com o médico que cuida dela, pegar os registros de internação, de cirurgias, de procedimentos que ela fez no Sistema Único de Saúde. Ministro, e quais são os municípios que vão começar a implantar? O SUS, a atenção básica, é um sistema que fica disponível a todos os municípios brasileiros. Então, está disponível a todos os municípios brasileiros. Agora, a bola está com os prefeitos. O Ministério da Saúde desenvolveu um sistema para ajudar o prefeito a gerenciar melhor a unidade básica de saúde. Controlar o horário do médico, a agenda, ter as informações do prontuário do cidadão disponíveis aos profissionais de saúde, para que uma pessoa que é atendida na unidade básica de saúde, o seu atendimento, os seus exames, fiquem disponíveis para um profissional de saúde que cuida naquela unidade de saúde. Quando o Ministério desenvolve esse sistema, ele faz uma forte economia para os municípios. Tem município que chegou a gastar um, dois milhões para desenvolver um sistema próprio de informação. Agora, o Ministério colocou de graça, à disposição de todos os municípios brasileiros, esse sistema de informação, que vai dar melhor gestão, melhor controle na unidade, pode controlar o tempo de espera, o tempo do atendimento, e garante para o cidadão que é atendido na unidade básica de saúde, que as suas informações de atendimento estejam guardadas nesse sistema de computador para poder passar por um outro profissional. Então, quando um profissional atende a pessoa nessa unidade de base de saúde, ele sabe quais são as doenças que ele já teve, quais são os tratamentos que ele já fez, qual é o medicamento que ele toma, quais são os exames que ele já realizou, para não precisar duplicar exames a serem realizados. É seguro, ministro? O site é 100% seguro, as informações que o cidadão colocar lá? Todos os critérios de segurança foram fortemente acompanhados, não só pelo Ministério da Saúde, mas pelos nossos parceiros. Inclusive, as regras de sigilo estão mantidas no portal. Por isso que o cidadão, ele escolhe se ele quer colocar as suas informações de saúde, para qual médico ter acesso, pelo tempo que ele quer que aquele médico tenha acesso, qual é o registro daquele médico. Ele recebe, inclusive, um e-mail dizendo que colocou as informações para aquele profissional de saúde. Nós queremos dar garantia para o cidadão sobre a qualidade do seu atendimento. É importante as informações ficarem guardadas nesse computador, porque pode ajudar muito um médico, um profissional de saúde, a tomar a decisão mais correta na hora de atender o paciente. Ministro, o paciente também vai poder ficar ciente de outros médicos? Os outros médicos vão poder opinar sobre o que ele tem através desse portal? O paciente que toma essa decisão. Se ele quiser, ele pode colocar, não só para um médico que o acompanha, para outros profissionais de saúde, à disposição dessas informações. E o profissional de saúde pode, inclusive, trocar e-mails com esse paciente através do portal. O profissional de saúde pode dar novas orientações, pode colocar resultados de exames, pode discutir conduta de medicamento, pode perguntar como está a avaliação, qual foi a resposta de um determinado medicamento. Ou seja, o portal também é um instrumento de comunicação entre o paciente e o seu médico que o acompanha. Você assistiu a entrevista do ministro Alexandre Padilha sobre o portal de saúde do cidadão e o ESUS Atenção Básica. Ao lançar as duas ferramentas, a intenção do Ministério da Saúde é agilizar e melhorar o atendimento no SUS. Com o novo portal, a população pode fazer um pré-cadastro do Cartão Nacional de Saúde e localizar os serviços do Sistema Único de Saúde. E por meio do ESUS, as unidades básicas de saúde terão prontuários eletrônicos com os dados dos pacientes. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.